O cidadão que ganha 150 mil cruzados por mês, esse vive no regime democrático, porque esse Chico come bem na casa dele, mora bem, pode levar a família para um restaurante todo final de semana, pode tirar férias, pode ter casa de campo, pode ter casa de praia, pode ir para a Europa fazer férias, pode ir ao teatro, pode ir ao cinema, pode ler os melhores livros do mundo. Então esse vive democraticamente, pode colocar os filhos nas melhores escolas, o desgraçado que ganha dois mil cruzeiros, não come bem em casa, jamais vai num restaurante, não lê um livro, não vai ao teatro, não vai ao cinema, não vai para a Europa, ele não consegue sair nem da sua cidade, não tem carro, mora mal para a desgraça, quer dizer, qual é a democracia desse cidadão?